Música Pra todos meus amigos do Facebook, um grande abraço Que Deus abençoe a todos Um grande abraço aí a todos, vamos louvar a Deus Música Eu quis viver a minha vida sair por aí Mas eu te confesso que não consegui Eu estou cansado, deixe-me entrar Música Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão Estou arrependido e quero teu perdão Hoje eu vim aqui pra gente conversar Eu vim pra te pedir perdão Diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Chorar de alegria quando eu já chorei Estou mesmo arrependido Eu vim para ficar Onde eu estava não era o meu lugar Sentindo a falta, por isso eu voltei Música Eu comi o alimento que ninguém queria Passei fome e frio, noites mal dormidas Tomei água suja que ninguém bebeu Música De ir embora sem motivo Sei que eu errei Estou arrependido de tudo o que fiz Sentindo a falta, por isso eu voltei Música Eu vim pra te pedir perdão Diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Chorar de alegria como eu já chorei Estou mesmo arrependido Estou mesmo arrependido Eu vim para ficar Onde eu estava não era o meu lugar Senti tua falta, por isso eu voltei Música 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 Amém.